Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. E aí, e aí, e aí... A cria da galera, vamos... Pensei que o Thiago foi tu pra aí. Vamos, vai, 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 vai. Ixi, mano. É legal esse time aqui, não? Esse time aqui não, né? Aí, esse daqui é a cara. Bora, isso aqui é mata-mata não, né? Com a roupa do bolo. Mata-mata. Vambora então, as mapinhas tudo fechado pra colinhada comer, colinhada vai comer solto aqui, velho. Vai comer, 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 vai comer. Já volto. Valeu. Vambora aqui. Ei, tá travando. Tá travando, velho. Você tá travando, velho. Ai, caralho, como que sai daqui, velho? Cuidado do céu. Isso. Ó, os caras estão aqui, ó. Já vai, Crazy. Toma! Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão. Toma, maureca. Maureca ou ele aí? Vai coronhada. Olha pra cara da nossa droga. O moleque mexe muito também. Vai com o rabitão, com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Caralho, Crazy, tudo lagado, teleportando. Vai com o rabitão, mano. Eu não tô entendendo por que que eu tô sendo o alvo principal do Prey. Você tá sendo o alvo principal? Ixi. Vai chove, vai chove. Vai chove. Vai chove, vai chove. Pra vocês, tá só distante a câmera? Pô, já tô sendo o rabitão. Tá apertado. Tá apertado, 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 tá apertado. Só fazendo isso, é. Qual é que tá tendo que copiar eu esse comédio, né? Ah, não. O rabitão vai deixar? Uma copião, mano. Ah, velho. Calma, Duque. Calma, Duque, calma. Calma, Duque. Calma, Duque. Calma, spento, já tá travando o óleo desse senhor. Nossa! Eu tomei uma pipoca. Eu tomei uma pipoca. Eu tomei uma pipoca. Ixi, velho. Eu pensei que a gente tava ganhando de lavada. Cadê esse? Capó, bala, calma. Capó, bala, calma. Tô equilibrado, mano. o segredo não ficar no meio sabia que é que tem alguém tirando em mim agora tem agora tem munição também toma na nuca então vai tirar na liga toma não usa não usa não eita caralho tá aumentando o volume cara me matou aqui velho caraca tô sem bala velho é a velha velha não não é é isso não é tem que ficar correndo aqui para a cara da nossa terra ali tá no chão ai tá nas costas para de essa sem bairro eu queria te dando as costas rapaziada sim porque elas acabaram de morrer que eu te matei ixi deu mortal ali da indoção ali ai que merda Caralho, mano, os caras tão fuzilando aqui, eu tô ficando sozinho aqui, do Lucanto aqui. Empataram aí, ó. Tá empatado, mano, tá empatado, tá empatado, tá empatado. Não dá não, velho. Aí, os caras não têm minhas contas aqui, velho. Ah, velho, a gente quer ganhar munição, velho. Bora aqui, velho! Ixi, vambora, 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 vambora. Bora, vambora, vambora, vambora. Bora aqui, velho! Tô brincando muito. Vem, chapé. Ixi! Ah, dois contra um, não tá lá nessas porra. Caralho, velho. Não, galera, eles abriram uma vantagem muito grande, velho. Eles abriram uma vantagem de seis, mano. De seis! Certo, dois contra um. Bora, bora! Bora, bora. Ei, pelas costas, velho, a gente passa. Pelas costas, não. Tu acabou de matar meu parceiro aqui. Olha a outra nas costas aqui, ó. Tinha tirou pelas costas. Ai! Ah, merda. Levei dois ali, levei dois ali, hein. Vambora, vambora que a gente chegou perto agora. Vambora que eu desativei o hacker deles, velho. Vambora que tá desativado o hacker deles. Tô vendo. Tem uma bala com essa baixa. Ai, você fica zoando, Lucão. Ninguém cheirando o carro, velho. Tô danhado, hein. Nossa! Que jogada linda, viu? Vambora, vambora, vambora. Eu tô sem munição. Vambora, 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 vambora. Bora andar junto. Bora andar junto. Bora andar junto é mais kill pra eles. Vai! Vai, Lucão. Vai de frente, meu parceiro. Cala a boca, cala a boca. Vai, Lucão. Que isso, velho? Que isso? Meu carinho não rola. Vambora. Ai, tamo chegando perto. Tamo chegando perto. Tamo chegando perto. Ixi, mano. Acabou a minha munição. Eu matoi vocês. Você me matou? Que coisa é isso? Nossa senhora que você... Ela foi de sortudo. Eu acabo de falar. Vamos lá, tio. Vamos matar perto, apertar perto, apertar perto. Caraca, mano. Ah não, não é o Crazy não. É o Lucius David. Ai! Ai! Ai, ai. Olha, Lucius David. Lucius David. Ai, JD. Tá desanimado hoje, JD? Não, eu tô teleportando que nem a... Tô desanimado não, pô. Tinha um cara aí, tinha um cara aí matando mais que você, viado. Olha os cara ali, mano. Tá aparecendo um. Ah, o Kai me matou. Cadê o Kai? Cadê a Baus? Galera, você tá chegando perto, mano. É... Eu sei, viado. Eu tô sem vida, mano. Tô sem vida, tô sem vida, tô sem vida. Blinteados. Ah, que isso, velho? Os caras, os dois aqui, velho, não dá nem tempo. Aí, aí, ó, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Vai ser, vai ser GG, vai ser GG. Vai dar bom, TJ, confia. Vai dar bom, vai dar bom. Salvo, salvou, salvaram demais. Toma, coi. Caraca, coi. Tinha coronhada ainda. Ai, que misera. Oh, misera. Não dá, velho. Esse cara tá vindo tudo em dois em um, velho. Que jeito, mano. Não jogando junto. Tem como não, velho. Esse cara tá andando em grupo. Eita. Caraca, coi. O cara nasceu nas minhas costas, mano. O cara nasceu nas minhas costas, mano. Vai no cover aí, ô lixo. É, dedicou, velho. Eu fui contra quatro aí. Eu matei quatro aí agora. Por que será? Caraca, pra mãe. Outra quatro foi de feita aberta. Apareceram uma hora, é? Ah, chora. Chora, não. Mano. Boa, 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 galera. Boa, galera. Vai ser GG isso aqui, vai ser GG isso aqui. Tem 8 minutos ainda, mano. Vai dar, vai dar, vai dar. Mano, o que mais tá jogando lá é o Crazy. Então foca no Crazy. Caraca, mano. É ruim, mano. Tem um cara lá que tá jogando pra caramba. É o Lúcio, né? É. Acho que é. Lúcio e os Malfoy. Levei ele pra vala várias vezes. Só o Ricardo entrou Lúcio no lugar, meu parceiro. Ah, levei ele pra vala várias vezes. Levei ele pra vala várias vezes. Oi? Foi lá, dois e um. Olha lá. Crazy e Lucão junto. Tomar no rapaz. Deixa atirar aí. A União faz a força. Foi você que matou, caralho. Morreu não. Foi o Crazy? Mesmo assim. Tava um na frente do outro. Caraca. Corri pra morte agora. Ah, o cara lá do Lucão porque ele não morreu. O cara lá, velho. Lá no fundo lá, um sem camisa. Bebei ele pra vala várias vezes. Ele mata sabendo que você vai morrer, mano. Pelo amor de Deus. Ai. Morreu não, Lucão? Morri mais não pra você. Toma, mano. Trouxe. Tem bala nele. Ih, mano. Você quer dar coronhada no Chapax não, né? No Chapax você quer dar coronhada não, né? R2. Costa, R2. Toma, moleque ali. Ah, velho. Olha só um tanto de gente aqui, mano. Olha só um tanto de gente aqui. Eita porra. Você tá vindo junto aqui, viado. Toma. Olha lá. Caralho. Filha da mãe de super minha bimbola. Mano, tá equilibrado demais aqui, velho. Boa. Só vamos. Só vamos. Aí, Maurek, você nasce do meu lado, velho. Como? Ah, nasceu nas minhas costas aqui, velho. Não fui eu te matei, não. Não fui eu te matei, não. Maurek, eu tô pegando ali pelas costas ali, velho. Toda hora. Maurek, até agora eu não te matei e você ficou fazendo isso mesmo. Uh! O time todo, parceiro. O barulho é aqui ainda. RD? Vamos, chapaço. Não, moral. O Crazy já matou três vezes seguidas na hora que eu tô atirando em outra pessoa. Tá. Olha pra cara da nossa tropa. Grabe tá um chão. Tem kill aí do nosso time, hein? Tá o quê? 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 Do jeito que ele falou, sem kills do nosso time parece que nosso time tá... É, velho. Tá dois de vez, velho. É dois de vez. Eu vou ficar na moral. Vou ficar aqui, velho. Tomou uma hora de tiro na cabeça, mano. Vai, 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 vai. Nu! O Eric morreu longe, velho. Três e o Crazy me mata, velho. Caraca, mas eu joguei o Eric longe, mano. Ai, tem mais de um aqui. Tá. Caraca. De controle. Até minha vó mata o... Que hora? Lendo o teclado e mouse em frente. Nossa, uma só, velho. Nossa senhora, mano. Ai, Eric, como eu te vi? Vambora, 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 vambora. Caraca, não morre, velho. Vamos morar com o cover lá, mano. Ó, correu. Volta de maluquinha. Ai, tomei. Pegar cover também, ó. Levo três logo quando pega o cover. Bora aí botar o peito na frente da bala ninguém quer, né? Vem. Vem. Nossa senhora, desde o cara com ele. Bora, time, bora, bora. Eu confio, eu confio, eu confio. Ô, filho da mãe de super merda. Rola. Super o quê? Caraca, mano. Eu tô ficando puto, velho. Caraca, boa munição. Nossa, ele nasceu nas minhas costas, velho. Acabou minha bala, acabou minha bala, mano. Acabou minha bala, mano. Tomei que eu vou aí. Me ajuda. As minhas alunicão, as minhas alunicão. Ah, que isso mano... Que isso mano... Bora vambora que tá tipo assim, mata e nósleme matam, não nósimento. Ó, ô, maiore que existe o maluco do seu lado, você tem que matar o filho, velho. Ô, maiore que ficou só a gotinha, né? O maiore que pegando o cover ali, o maiore que pegando o cover ali. Sim, sim, sim. Olha isso aqui, velho. Ah, velho, que isso, velho. Ah, eu vou te... Ah, velho. Que? Tava só o flente de vida. Nossa senhora, eu nem consegui mirar nenhum. Botinho, botinho. Para, velho. Paraca, Lucão. Que hack é esse? Eu tava girando o seu nicho. Nossa senhora. E o Eric não tá dando jeito, hein, Eric? Atrás, galera, atrás, atrás, atrás. Amo time! Tal de campersão monstro. Campersão? Por que você pulou? Ai, ai, mano. Nossa senhora. Levei dois e ele aparece um outro, pelo amor de Deus. Ai. Vai, 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 vai. Que isso? Toma. Toma, velho. Já acabou, hein? Nossa. A baliza agora. Só o filetinho. Oxi! Ixi, mano. Tá falando que tem vida aqui, mas não tem. Só a gotinha da vida, mano. O Crazy me matou? Sou o cara ali do outro lado. O Crazy tirou pro alto e me matou, velho. O Crazy não morre com um tiro na cara, ele não morre, velho. Tiro na cara, velho. Acabei de nascer e já tá sem bala, velho. Acabei de nascer. É que eu tô manjinho, tio. É, acabei de respawnar. Vamos lá. O Crazy, ele corre, corre, corre e não morre, velho. Não, depois que ele matou. Pega o Crazy. Pra mim apareceu do nada ali à frente. Toma também. Toma também, rapaz. Ai. Mas que o Crazy me matou tirando pro alto aqui, eu duvidei... Tá hoje, tá hoje, hein? Ai, moleque. Duvidei da habilidade. Duvidei da habilidade. Nossa, Lucan, ficou só a gotinha, velho. Que gotinha, não. Eles nasceram nas costas. Porra, essa parada de nascer nas costas nunca acontece comigo, né? Tá foda, velho. Eu nasci, olha lá. Eu nasço e não nasço nas costas de ninguém. Mas os caras nascem na nossa. Pois é, mano. Boa, mano, velho. Eles não ganham essa merda, tio. GG, vambora. Ah, droga, deu a munição. Acabou a minha também. Ó, Mili. Boa! Tem outros tenta aí. Boa! Demora muito pra rodar. Meu Deus do céu. Empatamos, empatamos. Agora eu vou manter, velho. Ah, o Maureca, velho. Tem moral, o Maureca parece um rato. Nossa, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Aquilo dele parece que conta duas, tá ligado? É. Aham. Ixi, velho. Esse som... Pega a munição, velho. Pega a munição, pega a munição. Pega a munição, galera. Aí, nas costas. Aí, nas costas. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Eu falei pra pegar a munição, Lucão. Acabou? Não, tipo assim, acabou assim do pente. Acabou, deve ter que recarregar. Bala até que eu tenho aqui, mas acabou. Boa, meu time. Olha o Crazy, mano. Olha o Crazy, descosta, velho. Ah, mano. Ele tá abriu vantagem, velho. No finalzinho, velho. Por isso, nas costas. Ai! Dando um tiro pra frente. Ah, Lucão. Matei, pelo menos. Ah, velho. O cara me matou e eu matei ele. Pra você ver como que tá lagado esse trem. Lúcio nas costas. Lúcio nas costas. Lúcio nas costas, time. Matei, matei, matei. Vambora, vambora, vambora. Ai, que lagado. Toda hora eu mato o cara e o cara me mata, velho. Fecha a parte. Ai, bosta. Pulei, velho. Falta duas, três. Calma. Matei, Mareca. Peguei o Lúcio aqui. Ah, mano. Vamos pegar de... Ixi, pega de quê? Ai, velho. Nasceu nas minhas costas, velho. Nossa, eu matei dois. Matou na cagada, né, Mareca, pô? Demais, pô. Caiu na sua frente. Nossa, tio, eu matei três aqui, mano. Vamos manter aqui. Vamos manter, vamos manter. Vamos manter. Vambora, só mais dois, só mais dois. Vambora, vambora. Vambora, vambora, clã. Vambora. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais dois. Que isso? Vambora, galera. Só mais um. Que isso? Nossa, com esse... Nossa. Acabou a bala e deu sorte. Vambora. Ah, galera. Pelo amor de Deus. É ruim, olha lá. Tá de uma de diferença, mano. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouco. Aqui o deles conta duas. Não tem condição, mano. Isso, velho. Matei, matei, matei. Matei, matei. Vai, só mais um, só mais um. Vamos ver, galera. Ok, estão vindo aqui, ó. Estão vindo aqui, ó. Tem bala. Matei. Ai, droga. Boa, Eric. Boa, Eric. Bora, meu time. Bora, meu time. Bora, meu time. Bora, meu time. Bora, aqui nas costas. Matei o Cleise. Matei o Cleise. Boa, Eric. Boa, Eric. Ah, lascou, lascou. Boa, Eric. Boa, Eric. Boa, meu time. Vamos ver! Boa, cara, tá de sacanagem! Está de sacanagem.